Esse é um Volkswagen Taos Highline 2022. Pois é, galera, finalmente chegou a hora da gente analisar o concorrente do Compass e do Corolla Cross e ver qual é que é. E antes de mais nada, meus agradecimentos aqui à Viva Motors, aqui em Valinhos Multimarca, que me emprestou essa máquina aqui pra eu conseguir avaliar. Porque se dependesse da Volkswagen, já viu, né? Nunca ia conseguir. Inclusive, eu vou gravar rápido antes que eles venham aqui e cortem a filmagem. Passa aí no Instagram deles, vê que carro que você quer que eu avalie, que eu venho aqui avaliar. Porque eles são gente boa, né? Me emprestaram, merece que você siga eles, né? Não. Porque no vídeo de hoje a gente vai analisar frio esse carro aqui, vamos ver todos os detalhes, vamos falar da motorização, vamos falar do interior e vamos falar do espaço aqui do porta-malas, que eu tô bem curioso, eu quero entender por que a Volkswagen tirou o Tiguan 1.4 de linha e trouxe um carro menor e mais caro, apesar do mesmo motor. No vídeo de hoje a gente vai ver tudo isso e vamos levar ele a dar um rolê e ver qual é que é. E não tem lugar melhor pra gente começar a falar do tal do Taos, que piada ruim, hein, do que aqui a frenteira. Eu acho a frenteira bem bonita assim. Eu me surpreendi. Por fato, eu não achava tão bonita, mas ao vivo é bonito. Agora, bonito mesmo é o esquema de luz. Aqui você vê o LED diurno, aqui, bem legal, bem bacana. Você vê que tá aqui, ai, que light, que é o sistema, né? Que você vira, a luz vira, assim, luz toda de LED, bem legal. Agora, quando você liga o farol, aí sim que fica bacana, porque fica tudo junto aqui, essa fita aqui, fica bem bacana, hein? Tô louco, né? Quando o Volkswagen quer, Volkswagen faz. Mas o que interessa pra gente aqui, ó, motorização. Abrindo aqui, então, temos acesso ao coração da fera. Primeiro, apenas varetinha. Merecia ter braços pantográficos pelo preço. Tudo bem que os concorrentes também têm só varetinha, né? Agora, que pobreza é essa, hein? Rapaz! 200 pila, não podia ter gastado 10 conto aqui com cobertorzinho de morador de rua pra colocar aqui? Rapaz, sem manta acústica, hein? Ai, Lucas, não faz falta manta acústica. Isso, paga 200 conto e defende quem te explora. Aí sim você tem sucesso. Motorão 1.4 turbo com injeção direta e apenas correia dentada, hein? Rapaz! Pra passar isso daí. Injeção direta é muito bom, porque você extrai o máximo de potência com o máximo de economia. Porém, inimigo número 1 de injeção direta é combustível ruim. Portanto, se você tem um carro com injeção direta, pode ser esse, pode ser qualquer outro, só use combustível bom. Vamos falar dos números desse motor 1.4. São 150 cavalos e 25,5 de torque a 1.500 giros. Ou seja, quando você pensa em acelerar, você já tem todo o torque disponível. E esses números em ambos os combustíveis é menos do que o Compass, por exemplo? Sim, mas esse é um carro mais leve que o Compass. Pesa 1.420 quilos, 10 a menos que sua sogra depois da feijoada. Ou seja, mais ou menos ali, 150 quilos a menos que o Compass. Então, meio que compensa ali, né? São 9,5 quilinhos para cada cavalo. Tudo isso com tração só na frente e um câmbio automático de 6 marchas. E segundo, a própria Volkswagen aqui faz um 0 a 100 de 9,3 segundos. Mais rápido do que o Ford Territory. Vamos falar sobre esse motor aqui, TSE. A Volkswagen, assim, costuma colocar a potência ali no limite do motor. Então, você vê que os 1.0 estão abrindo o bico, né? Principalmente para quem usa etanol. Ai, Lucas, é mentira. Conversa com o seu mecânico, depois você vem aqui me falar se eu estou mentindo ou não. Agora, 1.4 não costuma dar tanto problema assim. Mas, mesmo assim, use só combustível. Bom, fechou? E é isso que finalmente chegamos aqui na velhíssima traseira do tal. Sob os brasileiros e gostamos de traseira, sim. Eu gosto, acho a traseira bem bonitinha desse carro aqui, redondinha, bem da hora. Aqui, eu acho que fez um trabalho melhor do que a Tiguan. Temos o farol aqui também 100% LED, bem bonito. O que eu não gosto é essas saídas falsas aqui, né? Desnecessário. Eu acho, acho uma forçação de barra. O porta-malas, por sua vez, não tem abertura elétrica. Tem que apertar aqui mesmo e abrir assim mesmo. Mas, porém, é o maior da categoria. São 498 litros, todo forradinho. Aqui onde você tira e coloca a mala é forrado também. Dá para você levar aí, eu diria que uns 5 presuntos. Belo porta-malas, tem uma tomadinha 12 volts ali, né? De repente você quer sentar assim na praia, deixar um cooler aqui para você tomar a sua groselha. Dá para fazer também. Rodas aro 18 com freio a disco nas 4 rodas. O curioso é que o pneu está escrito, adivinha o quê? Territory. É verdade, não é zoeira? Olha aí, ó. Está escrito o território no pneu. Coincidência, freio a disco nas 4 rodas também é bem legal. O estepe, bicicletinha, infelizmente. Se você deitar os bancos, aí cresce a capacidade que deve subir, sei lá, para uns 1800 litros. Dá para levar até um animal de grande porte. Estou falando da sua sogra depois da feijoada. A única coisa que não é legal aqui é o vão livre do solo. Apenas 18,5. É mais baixo que uma estrada. É mais baixo que um cuide. Pois é, galera. SUV, SUV, não é? Tudo bem que nada muito é SUV, né? Mais crossover, mas é baixinho. Para você tomar noção, o Compass é 20,2 centímetros. Não que eu ache que alguém vai fazer off-road, né? Mas é bom falar. E aqui no banco de trás temos um encosto de cabeça para todos, cinto de três pontos. Também tornando o Taos um carro muito seguro. Sim, porque também temos todos os airbags. Airbag lateral, duplo frontal e de cortina também. Bem bacana, né? Mas mais bacana mesmo é você deixar um like no vídeo. Pois é, galera. Estou correndo o risco de ser snipado aqui filmando esse carro. Deixa um like aí para me ajudar. O YouTube mudou as métricas, galera. Galera que, assim, meus vídeos não estão mais sendo entregues. Galera que está até sendo desinscrita do canal que assiste. Não deixa like. Então, se você puder deixar like, eu agradeço muito. É uma gorjetinha, um troféu joinha que você deixa para mim. Não te custa nada. E me ajuda pra caramba. Vocês não têm noção o quanto me ajuda. Então, por favor, agradeço. Agora... Mas olha aqui o que... Eu não acredito nisso. Alça PQP. Chupa essa... Eita. Rapaz, agora deu bug na matriz. Eu não sei agora o que falar. Não sei o que falar. Apenas o que sentir. Estou peprecto. Peprecto. Tem luzinha aqui. LED também. Bem bacana. O acabamento aqui do teto é muito bom também. Legal esse teto solar aqui. Bem grandão, né? Essa parte aqui de trás. O que você está vendo, né? Aqui não abre, né? Só ali na frente. Mas mesmo assim, baita de um teto solar bem legal. E o teto opcional, viu? Não é de série. Pois é. Mancada, hein? Banco de couro. Bem bonitinho. O Isofix fica aqui preso nesse Breguenite. Aqui escondidinho. Aqui bem legal. Se não for ninguém aqui no meio, você desce aqui. Tem dois porta-copos aqui. E aqui uma escotilha que você pode abrir aqui assim, ó. E finalizar o presunto lá no porta-mala. Não, isso era parte. Isso aqui é pro pessoal, né? Que vai esquiar. Poder levar um esqui aqui. Ou sei lá o que a gente pode fazer com isso aqui no Brasil. Levar uma tábua. Tauba. De passar. Vamos falar aqui da qualidade da porta. Primeiro vidro. Um toque pra descer. Abre inteiro. Bem legal. Um toque pra subir também. Bem da hora. Agora qualidade. Mamãe do céu. É um gol. É um gol. Ai, Lucas. Você pega no pé. Ó. Olha. Olha o gol. Ó o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Pelo menos a cor aqui, vai. Pelo menos a cor aqui. Mamãe do céu. Aqui. Olha. Olha. Pouco, né? Ai, meu Deus. Pelo menos temos borracha dupla aqui, o que é bem legal. E dupla aqui também. Confesso que o fato de ter borracha dupla já me surpreende. Vamos falar do espaço, que é um ponto forte do carro. O banco da frente tá regulado pra mim, como você sabe muito bem. Eu tenho 1,83m. E a quantidade aqui é essa. Olha aqui, galera. Me sobra aqui, ó. Um kid de espaço aqui. Tô bem confortável. A verdade seja dita. O banco também é confortável. O que é ruim é que o assoalho é muito alto, né? Pra um carro só de tração lá na frente não faz muito sentido. Então quem for no meio vai ter que disputar um pouco o pé. Mas assim, tem espaço pra três pessoas viajarem tranquilamente. Tem aqui talvez um porta-treco. Uma tomadinha USB aqui que fica iluminada aqui. Bem bacana. E saidinha de ar aqui pra trás. Tá aí. Curti. Não, curto mesmo lá na frente. Bora lá. Porque aqui no banco da frente do Taos eu gosto bastante, né? Tem muita coisa legal aqui. E muita coisa... Né? 200 pilas, certo? Gol! Gol! Aqui é couro, pelo menos. Aqui é couro. Aqui é couro. Gol! 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 Acabou. E aqui tá, né? Se você compara com o acabamento dos outros da categoria, né? O Corolla Cross Flex é ruim assim, né? Agora, com essa grana você compra o híbrido. O híbrido é todo soft touch. Ai, Lucas! Eu não vou dormir em cima do pé. É, mas plástico com sol deforma o plástico, né? Depois de um tempo começa a fazer aquele barulho de batucada, né? Talvez pro primeiro dono isso seja insignificante. Mas para os depois, talvez seja mais significante. Logo quando você entra, tá escrito ali Taos. Para você não achar que é um gol, talvez pelo acabamento você ache, né? O banco elétrico aqui, bem confortável. O banco gostei. Baita banco, hein? Verdade seja dita. O banco bem confortável, todo elétrico. Porém, somente do motorista. Só quem pagou. O passageiro, não. Banco manual. Problema do passageiro. O volante, por sua vez, volante novo. Bem bonito, hein? Será que tem ajuste? Vamos ver. Tem ajuste de altura e... Uh, ajuste KID. Aí eu gosto. Bem bonitão. Volante todo foradinho em cor. Eu gostei desse volante novo da Volkswagen. Temos várias opções aqui. Inclusive, piloto automático adaptativo. Aí sim. Aí eu curti antigo 7X, 7 Pro, 7X, sei lá. Não tem. Já filmei aqui no canal. Não tem. O Corolla Cross só vai ter na versão híbrida. E o Compass tem. Bem bacana aqui também. Trocas de marcha aqui. Também atrás do volante. Temos limpador automático. Farol automático. Retrovisor fotocrômico. Bem completinho. Bem legal, né? Nessa versão ele tem aqui esse Breguenite aqui de plástico brilhante aqui, né? Pra dar uma disfarçada no prástico. Qualidade da porta melhor que lá atrás. A soft touch aqui. Soft touch. Aí eu gostei, hein? Aí eu gostei. Só vai ser prástico aqui embaixo. Mas tudo bem. Aí eu gostei. Vamos ver aqui. Vidro automático com toque. Temos aqui borracha dupla aqui. Borracha dupla aqui. Eu sei que a porta tá aberta. Foi eu que abri, carro. Temos aqui rebatimento do retrovisor. Alerta de ponto cego. Repetidor de seta. Tem até o desembaçamento do retrovisor aqui também. Num dia de chuva, sei lá. Bem bacana. Bem legal. Outra coisa que talvez você possa achar legal que eu não achei é a central multimídia, né? Essa central multimídia nova que a Volkswagen inovou. Colocou a possibilidade de você pedir iFood na central multimídia. Oi? Pra que eu vou querer pedir iFood na central multimídia Volkswagen? Me explica. Não consegui entender. Aqui tem, né? Agora, o que é ruim é que eles tiraram um botão físico. Primeiro, altamente configurável, né? Bem bacana. Você vê, ó. Eu consigo escolher a luzinha aqui do painel. Olha. Tá vendo o aro ali, ó. Eu consigo escolher. Bem bacana. Tem muita coisa legal. Mas aí, por exemplo, eu quero aumentar o volume. Clica aqui. Aí vai. Aí clica aqui de novo pra sair, sabe? É dois passos pra uma coisa simples, né? Então, por exemplo. Desligar o stop start aqui, desligar o sensor de estacionamento, ligar aqui. Então, ficou muita coisa concentrada e eu não curti. Aliás, já que eu tô falando disso, na hora que você dá ré, a gente tem aqui câmera de ré. Qualidade bem baixinha, né? Bem baixinha. Só lá atrás, mas temos sensor de estacionamento na frente e na trás também. Fora isso, é uma central bem rápida. A verdade seja dita. Dá pra mexer aqui em várias coisas, né? Ela não é uma central cheia de lagzinho, não. É uma central bem rápida. Eu gosto. Tem várias coisinhas legais aqui. E, enfim, que, assim, se você assistiu o meu vídeo do T-Cross, você viu que ela deu pau no meio do vídeo. E a falta de botão acontece isso. Não tinha nenhum botão pra eu dar um clique pra eu fazer alguma coisa. Eu tive que esperar a central voltar. Mas isso é gosto, né? O que que eu vou falar? Se eu falo, vocês falam que eu sou hater. Temos Apple CarPlay sem fio e Android Auto com fio. Como assim, Volkswagen? Você acha que quem tem Android não merece? Sei lá, né? Não. Uma coisa que eu gostei bastante, além da qualidade do som, que também é muito boa. Antes que eu esqueça, a gente tem um sistema aqui bem bacana do ar-condicionado. Isto porque, ó, tô aqui na home e tal. Quero mexer. Opa, quero mexer no ar-condicionado. Eu venho aqui e clico aqui. Aí eu consigo mexer tudo. Bonitinho, tal. Beleza. Malucão, você falou que você não gosta desses sistemas. Aliás, ar-condicionado do ozônio. Realmente eu não gosto. O que eu gosto é o seguinte. Se você vir aqui embaixo, a gente tem todos os controles do ar-condicionado. Então, ó, eu consigo mexer. Sem ter que olhar lá na central multimídia, tá vendo? Só mexendo aqui. Bem bacana, dual zone. Inclusive, tem aquecimento do banco em três temperaturas diferentes. E aí você escolhe, né? Se você só quer aquecer um pouquinho as costas ou tostar o seu popô. Então, ó, você não fala nada. Coloca sua sogra aqui, ó. E liga no máximo. Tosta a jararaca. Isso aqui eu acho uma coisa bem legal que mais montadores tinham que fazer, sabe? Deixar aqui, assim, bonitinho, né? Tá vendo, Volvo? É assim que faz. É assim que faz. Eu consigo mudar, né? Várias informações aqui do painel de instrumentos. Então, aqui partida. Aqui tá marcando autonomia. Então, eu não quero autonomia. Eu quero que coloque o áudio aqui, ó lá. Eu mexo aqui. Ele mexe aqui. Enfim. Coisinhas bem legais. Dá pra mudar tudo. Dá pra mudar tudo do painel. Eu já falo melhor daqui a pouquinho aqui. Descendo mais um pouquinho aqui. A gente tem um carregador por indução. Bem bacana. Duas entradinhas aqui pra você carregar o seu celular USB-C. Uma tomadinha 12 volts também. Ou seja, já carrega mais celulares do que uma Doblo. Chupa essa manga. Doblo. Vindo mais pra cá, temos o botãozinho pra ligar e desligar o carro. Alavanca de câmbio. Eu gostei que as marchas ficam iluminadinhas aqui. Bem bacana. Tem o modo Sport aqui passando pra baixo. Posso trocar manualmente aqui. Ou aqui. Freio de mão de botão. E um monte de botão aqui sem atribuição, hein? Primeiro, ainda bem que tem freio de mão de botão, né? Muito melhor que o Corolla Cross. Aquele negócio ultrapassado, né? Segundo, esse é o top de linha? Não tem? Não tem os botões? É? Que coisa, hein? Gostei bastante do porta-luvas. Que tem iluminação e é refrigerado, galera. Ô, louco, hein? Volkswagen quando quer. Volkswagen faz ser do lugar ideal pra você deixar a sua groselha gelando ali. Como todo bom carro que se preza, temos um belíssimo console central aqui entre os bancos. Então, nada de carpete aparecendo. Primeiro, temos a chave aqui. Chave comum. É presencial, mas ela tem a lâmina aqui pronta, né? De repente, você acaba a bateria, enfim. Travar, abrir e abrir o porta-mala. E acabou. Vindo pra cá, temos dois porta-copos. Colocar uma borrachinha. Aí eu gostei, hein? Um outro, sei lá, porta-treco aqui. Um apoiador de braço. Vai pra frente, vai pra trás. Ou você pode abrir. E aqui tem um balzinho. Sendo o lugar ideal pra você guardar o telefone da sua amante ou do seu amante. Já aqui em cima temos espelhinho com iluminação, bem bacana. Aqui achei que era um porta-óculos. Mas não é, né? São os controles aqui para a redinha, né? Aliás, deixa eu mostrar o teto solar antes de mostrar a redinha, né? Você pode abrir aqui. E abre bastante, hein? Aí eu curti. Olha só, hein? Dá pra você dar um olê com a gata ou gato num dia de sol. E aí deixa o vento ir batendo nos seus cabelos. Ou leva só a sogra jararaca. Vai com chifres para fora. Ou se você quiser, você simplesmente fecha aqui a redinha. Fica tudo escuro aqui dentro do carro. Não deixa o sol queimar um pouco de cabelo que lhe resta. E aí vai assim, ó. No escurinho do cinema, ninguém é de ninguém. Vamos falar aqui então do painel de instrumentos de computador de bordo. Que é mega completo, né, galera? Pra mim, é de longe o melhor da categoria, né? Então a gente tem aqui temperatura do líquido de arrefecimento. Nível de combustível, né? E aí eu vou mudando as informações por aqui. Então ele me dá aqui, né? Primeiro dados de condução, né? Aí eu consigo passar por baixo, ver velocidade, temperatura do óleo. Posso deixar a velocidade em digital. Passo pro lado, ele me mostra assistentes, né? Então ele tá mostrando aqui o ACC. Me mostrar ponto cego. Enfim, galera, tem muita coisa aqui que dá pra mudar. Coisa do carro, status do carro, consumo. Enfim, não dá, infelizmente, mais pra colocar o mapa, né? Que eu gostava tanto. Mas mesmo assim, é de longe o painel mais configurável, né? Você pode mexer o que mostra aqui, o que mostra aqui, a cor, como eu já mostrei. Galera, dá pra mexer simplesmente em tudo. E nisso sim, a Volkswagen dá um palo. P-A-L. Em todos. Esse painel realmente é bem configurável. Aliás, você já me segue no Instagram? Porque se você seguisse, você ia saber que ia ter vídeo desse carro, hein? Ó, cintinha que tem regulagem de altura, do jeito que eu gosto de chupar essa manga cruz. De qualquer maneira, chega de falar. Vamos levar essa máquina alemã, dar um rolê e ver qual é que é. Fica até o final do vídeo que tem minha nota aqui pra ela. E é isso aí, galera. Olha, a gente finalmente a bordo do Volkswagen Taos. Finalmente, hein? Ô, dona Volkswagen. Tá vendo? Tá vendo, dona Volkswagen? A gente consegue os carros. Finalmente tô a bordo aqui desse belíssimo T-Cross. Não, quer dizer, desse belíssimo Taos aqui. É, eu gostei bastante do carro, viu, galera? Lógico, eu dou uma volta antes de filmar e tal, pra sentir o carro. E eu gostei. Vamos lá. A gente tem aqui o piloto automático adaptativo. Que é desse melhor tipo, né? Que é o anda e para. Então, ó. Tô aqui, ó. Atrás do Mobi. Eu botei 50 por hora. Ele tá andando devagarzinho por causa do Mobi. Ó. O Mobi vai parar no semáforo. Tô assim, usando o pé. Não estou usando o pé. Ele para 100%. Na hora que o Mobi começar a andar, eu simplesmente aperto aqui, resume. O res aqui. E ele segue a viagem. Então, isso, pra um trânsito pesado, assim, né? De grandes centros urbanos, isso aqui é maravilhoso. Isso só ele tem. E o Compass, né? O Tiggo 7 Pro não tem. Planto automático adaptativo. E o Corolla Cross híbrido tem. Mas não é para e anda, né? Ele é como é... Olha lá. Só apertei aqui e ele vai. É como é no Nivus, por exemplo, né? Chega ali nos 15 por hora e ele manda se assumir. Isso aqui, para andar na cidade, é uma maravilha. Gostei bastante da suspensão do carro. Achei a suspensão bem boa. Gostei do silêncio interno aqui, né? Pelas borrachas. A gente escuta um pouco de motor pela falta de manta acústica. Mas, cara, eu gostei do carro. Deixa eu passar aqui, ó. Ó. Passei já uns 30 e pouquinhos na lombada. Não bateu nada. E o carro responde bem. Olha o motor berrando. Mas o carro responde bem. Eu confesso para vocês que eu, assim... Ai, sabe assim? Eu tinha um pouco de bronca desse carro. Justamente por ele ter tirado a Tiguan 1.4 do cenário. Que para mim... Putz, eu adoro o Tiguan, cara. Acho o puta de um carro. Mas, cara, é um carrinho bem gostoso de andar, viu? Bem gostoso de andar. Direção gostosa. Câmbio gostoso. Motorzinho anda bem. Ó, as ruas aqui de paralelepípedo. Nada bate. Pelo menos por enquanto. Zoeira. Mas, cara, é um carrinho gostoso de andar. É um carrinho bem gostoso. Bem espaçoso também. Tem umas bancadinhas? Tem. Tem. Com certeza. Mas é um carrinho gostoso. Agora, nessa faixa de preço, né? Por exemplo, a chave dele é presencial. Beleza. Mas não baixa os vídeos por fora. A chave não liga a distância. Então, assim, são coisas que os concorrentes fazem. E ele não. Então, assim, é uma troca, né? Você vai ter algumas coisas e outras não. Mas é um carrinho gostoso de andar, sim. Eu acho que se você está aí procurando, né? Um desses carros, acho que vale a pena você conhecer. A Volkswagen parece que fala assim, não. Já que vão lançar o Compass novo, o Corolla Cross novo, o Tiggo 7 não tinha, né? Mas olha como é que vai. Olha como é que vai. Deu uma pisadinha a mais. Aí ela resolveu fazer um carro novo, né? Que não é novo. Se encurtaram o Tigão e cobraram mais com o mesmo motor. Mas é um carrinho que anda bem. Definitivamente anda bem. Não dá para reclamar do desempenho, não. É um carrinho gostoso de andar. Já aqui na estrada, galera, gente. Tem um carrinho bem ágil, hein? Ó, no modo esporte do câmbio vira outro carro, hein? Não que no modo normal não seja bom. Vamos manter aqui o modo normal. Manter aqui os nossos já tradicionais 110 por hora. Ó, fica o carro da frente, né? Estou no piloto automático adaptativo. 110, fica 2 mil giros. Então assim, é econômico. É um carro econômico, pelo menos na estrada. E aí a hora que você pisa, cara, o carro vai, ó. Você coloca no modo esporte, o acelerador fica ultra sensível. Gostoso pra caramba de andar. Ele tem uma dirigibilidade bem boa. É engraçado isso, como os carros da Volkswagen, esses melhores, eles se assemelham muito mais a um Audi do que a um Volkswagen. Carrinho gostoso de andar, viu? Eu vou falar pra vocês. Aqui na estrada me surpreendeu o carro. Como eu disse, em ficha técnica, né? Por isso que eu falo que não dá pra ser piloto de ficha técnica. Em ficha técnica, os números do Compass são muito melhores. Só que esse carro é bem mais leve que o Compass. Então assim, tá ali. Diria que tá ali. Pal a pal. P-A-L a P-A-L. É um carrinho bem gostoso. Diria que de veras estou surpreso. Vamos falar de consumo, então. Aproveitando o que eu esqueci de falar lá na cidade. A gente tá falando na cidade. De 6, 6,5 no etanol e já na estrada também no etanol 8,5. O que eu acho um consumo bacana. Já na gasosa, na cidade 10 e na estrada 14. Que daí eu acho bacaninha, né? Lógico que o consumo varia de pé pra pé, de combustível pra combustível, de posto pra posto. Vários fatores aí. Isso é só uma média. Por isso que chama média. Não adianta eu ver aí nos comentários, me xingar, falar que o senhor faz mais, que o senhor faz menos. É só uma média. Mas olha que gostosinho. Olha na subida. A resposta do câmbio é muito boa. A resposta do câmbio é muito boa. Vou falar pra vocês que tô peprecto. Não esperava. A borracha dupla faz um bom trabalho aqui de isolamento também. Carrinho bem gostoso. Bem gostoso. Negócio é o seguinte, galera. Vamos pro 0 a 100. Estamos no modo esporte. Controle de transição e estabilidade desligado. Câmbio no modo esporte também. 3, 2... Não, peraí que tá vindo o carro. Peraí, peraí. Vamos lá? 3, 2, 1... Vai! Vai, 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 vai. 100. E esse foi o Volkswagen Tiguan. Não, não, não. Quer dizer, esse foi o Volkswagen Taos. Nota. 7,5. Eu acho que ele acerta em muitas coisas. Tem um motor bom. Não é tão problemático quanto 1.0, o motor 1.4. Desde que você não use etanol. Ele tem, sim, um bom espaço interno, apesar de ser menor do que a Tiguan. Agora, em comparativo com os concorrentes principais. Por essa grana, você pega um Compass top de linha. Por essa grana, você compra um Corolla Cross híbrido. E aí, ele deve em acabamento, sim. Ele deve algumas coisas. Por exemplo, o teto solar é opcional. Pois é. Imagina lá, você pagar 200 pila num carro e não ter teto solar. Coisas de Volkswagen. Porém, ele tem um excelente espaço interno, um excelente porta-malas, o maior da categoria. E eu acho que sim. Se você está na busca aí, entre um deles, Corolla Cross, o Compass, até o Tiggo 7 Pro, que também já tem vídeo aqui no canal, vale sim a pena você conhecer o Taos. Porque bacana é, bonito é. Mas ainda está entalado aqui terem tirado a Tiguan, viu? Eu gosto da Tiguan. Tem outros vídeos aqui no canal para você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!